Com a chegada do navio em Prés da Pum Lantur, neste sábado, começa a temporada de cruzeiros 2014 e 2015 em Santos. Até o dia 27 de abril do próximo ano, serão 17 embarcações que passarão pelo terminal de passageiros. São aguardadas 800 mil pessoas neste período. Ao todo, serão 195 escalas, cujo maior movimento ocorrerá entre dezembro e março. A maior movimentação se concentrará entre os dias 6 e 20 de dezembro, quando cinco transatlânticos atracarão simultaneamente no Caio Santista. Uma boa notícia é a continuação dos mini-cruzeiros com roteiros entre 3 e 4 dias, o que pode ser uma boa oportunidade para movimentar o comércio local. A Secretaria de Turismo planeja atrair visitantes ao Museu Pelé, inaugurado em junho passado, para movimentar o local. A iniciativa é louvável e deve ser incrementada, mas o roteiro também poderia ter como alternativa a inclusão do Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube. Afinal, não dá para desassociar Pelé do Santos Futebol Clube. Ainda não existem números do impacto que esses passageiros trarão para a economia da cidade, mas tomando como base os anos anteriores, o comércio em geral mostrou bons resultados, agregando mais vendas e geração de empregos. Tal fato deve se repetir. Portanto, para quem vai embarcar nessa temporada pelo Porto de Santos, vale a pena conferir um pouco da beleza da cidade. O turista certamente vai ter uma agradável surpresa. E portanto, se você está vindo aqui pensando e já planejou uma viagem para cá, aproveite, curta a nossa cidade. Tenho certeza que você vai gostar muito. Tchau. 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 Tchau.